Boa tarde, o senhor tá bom? O asfalto tá perto aí? É o que uns... Hã? Eu tô indo pra União da Vitória Obrigado Obrigado Senhoras e senhores, existem um jeito melhor pra começar um dia de expedição do trovão cinzento do que com o Júlio aqui, ó É inscrito, nós agarrados na orelha, nos encontramos aqui no Hotel 10, que agora é H+, aqui em Dourado Que hotel bom, né? Hotel ótimo, de primeira, minha parada sempre Rapaz, já é obrigação nossa, não vai parar aqui Aqui assim, quem vem nesse nó é a parada É a parada Então senhores, nos encontramos aqui agora, Júlio, trocamos ideia Vamos sair agora, então não precisamos ir pro rumo, senhor Lapé? É, até Gua... até... até Marechacanã de Rondô, a gente vai no mesmo rumo, depois a gente pega pra direita e você vai pra esquerda É, o cara conhece aqui, eu vou pelo cogumados Júlio, cara, feliz Natal, feliz Ano Novo, hein? Igualmente pra vocês também, com essa vida toda Sou de bola Olha o miguel aí, olha o miguel Ai, ô, pirito Abraço Beleza, pessoal, bora começar Vamos começar o terceiro dia da expedição Trovão cinzento Senhoras e senhores, saudações Aqui que eu vos falo, Leandrão Falamos direto de Itaquiraí Mais precisamente de Naviraí e Itaquiraí No Mato Grosso do Sul Estamos nos aproximando da fronteira Ou melhor, da divisa com o estado do Paraná Quando a gente fala fronteira, dá a impressão que é outro país, né? Mas uma divisa é fronteira Toda fronteira é uma divisa Fala nos comentários aí Existe uma melhor maneira de começar um vídeo da expedição Trovão cinzento do que com inscritos Eu sempre digo pra vocês que este canal é feito pelos inscritos Então nada é melhor do que ter um inscrito participando conosco aqui Abrindo comigo o terceiro dia de viagem Expedição, senhoras e senhores, olha aí Trovada tá aqui, agarrada na orelha Espero que o áudio fique bom Olha lá, olha lá Vou tirar uma foto aqui, né? E aqui no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Opa, desce disso Tem um trecho duplicado Ali, ó Tem uma prática de pedágio ali Antes da prática de pedágio é a mão única Aí passou a prática de pedágio é duplicado Aí a gente deve andar aqui uns 5, 6 quilômetros Eu imagino, não sei, não me lembro agora de cabeça Aí fica a mão única de novo Mas enfim É assim mesmo Eu tô olhando aqui, ó Aquele lado ali tem soja Muito bom, muito bom, muito bom Beleza? Gostaram dos dois primeiros dias? Sensacional? O Hotel 10 ali é 5 garras 5 garras com louvor Certeza absoluta, senhoras e senhores Ó, tô olhando aqui Falando pelo Pedro Trovado por causa do áudio Tranquilo? O hotel e o restaurante ali O hotel e o restaurante do hotel São 5 garras ali em Dourados Já é... Paragem obrigatória já A gente já passa Já faz esse trajeto já Rondonópolis Sinop, Rondonópolis e Dourados Aí de Dourados a gente vê se a gente vai pra cá Pra lá Pra Santa Catarina Mas a gente decide qual cidade a gente vai passar Beleza, senhores? Vamos agarrar na orinha e continuar aqui com a expedição Trovão Cinzento Trovão Cinzento Vamos lá, senhores e senhores Vamos ligar o piloto automático da Trovada Aproveitar que estamos nessa mão dupla aqui Que estamos numa mão dupla E ligar o piloto automático Olha lá 100 por hora Você aperta esse botão aqui, ó Bem aqui assim, ó Aparece o levador de para-brisa Vamos lá, aqui, ó Bem aqui, ó Apertou esse botão Vai acender a luz ali Do... Do automático Essa luzinha verde ali Aí você dá um toque pra baixo Pronto Já tá ligado Já está ligado Olha lá Tá vendo? Os pés estão aqui, ó Isso faz uma diferença, senhores e senhores Durante o dia Pra você descansar os pés assim Você mexer os pés Faz uma diferença Mas esse sistema de piloto automático Que não é igual do Corolla lá Que tem o Toyota Safety Sense, entendeu? Que freia e acelera sozinho Esse aqui, quando chegar um carro Você tem que frear ele, tá bom? Não vá... Cada um no seu quadrado Cada tecnologia no seu ano Sensacional Mas, ó Olha que beleza E o automático, ó Se programou Ele mantém E vai embora Volta 10, né? Muito bem, senhoras e senhores BR-487 Ano passado Na expedição Cinzano Passamos aqui de Corolla Quem lembra? E também nesse mesmo local aqui Devido à precariedade desse trecho Causou uma bolha na lateral do pneu Muito bem Estão... O trecho está em obras O começo da estrada Que estava bem precário ano passado Está até com a capa nova Aqui Já andamos alguns quilômetros E... Está regular Melhorou bastante A gente já reconhece aqui O asfalto novo, ó Aqui está... Aqui já deve estar até pronto, ó Porque tem a sinalização vertical Que é essa no chão, né? Essa no piso Alguns quilômetros atrás Tinha até placas, ó Trecho em obras Sem sinalização vertical Horizontal Sinalização horizontal Então Eu estou vendo aqui, senhoras e senhores Está tudo... Do ano passado para agora Recaparam a estrada aqui, ó Nota 10, né? Mas aí eu estava passando agora ali Porque eu comecei a filmar Eu estava passando pelo trecho Mais precário E que diferença, né? Na segurança Na absorção De impacto e tudo Realmente fazer essas expedições Tem que ser caminhonete Viu, senhoras e senhores? Esse carro é muito bom Num tapetão como esse aqui, ó Mas surgir qualquer imprevisto Uma estrada mais Mal conservada Aí você vê a diferença Mas de qualquer maneira Nota 10 Parabéns a todos os envolvidos Pela recapagem aqui Da BR-487 Que agora Está decente Beleza? Vamos lá agarrar na orelha Eu parei a gravação Começou aqui, ó Um trecho Sem sinalização horizontal Olha só Está vendo? Netão! Como é que você faz, Netão? Socorro, Netão! Como é que eu faço? Você se mantém sempre A sua direita Quer no trânsito Qual que é a dica de ouro? Mantenha sempre a sua direita Em qualquer situação A direita sempre é a mão A direita sempre é o melhor caminho A direita em tudo Na vida é melhor Então você mantém-se a direita Entendeu? Entendidos de entender não Mas de qualquer maneira A sinalização horizontal Que está bem precária Devido aos remendos Aqui já começou a aparecer novamente Tinha até uma placa ali agora Quando a gente entrou aqui Já tinha uma placa escrito Trecho em obras Sem sinalização horizontal Uma placa laranja Com as letras pretas Aqui Já está pronto de novo O trecho aqui Com a sinalização horizontal Pronto também Beleza? Então a dica qual que é? Mantenha-se a sua direita O mais à direita possível Que você conseguir manter Vai estar ok Tranquilo? Principalmente em trechos Sem a sinalização Que divide as duas mãos Senhoras e senhores Agora nós chegamos Tem uma placa Saudando, né? Olha lá Divisa de Estado Mato Grosso do Sul e Paraná Olha que beleza Olha ali Agora nós chegamos Eu lembro que Como a gente passou ano passado aqui Eu lembro que era uma ponte de concreto Mais clara assim Início do Parque Nacional de Ilha Grande Está aí Agarrado na orelha Ponte sobre o Canal Oeste Não é bem Entendeu? Não é o Rio Paraná Não é o Canal Oeste O pessoal do Paraná Vai explicando pra nós Se esse quer o canal Imagina o Rio Por isso que É só o canal do Rio Paraná Imagina o Rio então Olha o tamanho Olha aí Sensacional, senhores e senhores Sensacional Uau Estamos entrando agora Em solo paranaense Aí, ó Chegamos no Paranazão Lindo e belo estado do Paraná Acabamos de chegar, senhores e senhores Hora local 10 e 11 Hora do relógio do chonetão 9 e 12 Sensacional Tchau Chegamos no final do asfalto A placa tá bonita Vem assim, ó Final do asfalto Aqui é bom pra condicionar Com a briga cheia Dá um tanto que a gente sobe e desce Parece uma montanha ruta Olha Quem tá gelando a barriga aí Olha aí Acabou o asfalto aqui, ó Olha lá Em algum momento A gente pegou Pra uma outra estrada Diferente daquela outra Do ano passado Porque eu não Alguém lembra Se tem pesado por aqui? Não lembro Eu não sei se aqui é um pedaço antigo Tá 487 Ou é que nem a gente tá Mas nós estamos na 487 mesmo Mas vamos lá Olha que interessante aqui Interessante não, né? A obra não chegou aqui ainda Não tem problema Mas o tanto que eles já arrumaram Tá bom E aí Vale a dica que eu disse lá antes Se não tem sinalização horizontal Mantenha-se sempre a sua direita Não, né? Eu não tô vendo Eu vou parar o carro e esperar pintar Não, não espera pintar não Aí, viu? 487 Só se você manter a direita Mantenha a direita que você vai certo O senhor de bola Acho que bem ali chegou no asfalto, ó E ali chegamos no asfalto Vire à direita para permanecer na BR-487 Se bem que o Coco tava mandando sair Entrar numa cidade ali A gente... Ele mandou entrar numa cidade de chão E eu peguei e falei Ah, não, vou entrar aqui, ó Aí, voltamos à BR agora Chegamos na BR-487 por 6 km Aí, vambora! Bora! Estava ensinando para a Rádio Patroa Aonde que tá Os radares Aonde que tá o radar? Falei aqui, ó Esse quadrado do chão Que é o radar Esse quadrado do chão Que é o radar, tá vendo? Ó Pra você que não sabia Aqui tá o sensor Aliás, aqui tá o sensor, ó O radar tá ali Ele bate a sua foto ali E mostra aqui Tô aqui em Morela Salles No Paraná Pegamos aquelas vias Que eu falo pra vocês de interior Olha só que tapete Olha que tranquilidade Olha que tapete E olha que tranquilidade Olha isso Então quem não sabia Que isso aí é o sensor Então quem não sabia Tô querendo me deixar Tô querendo me deixar Tô querendo me deixar Olha aí Tá vendo? Aqui é o sensor Você passou aqui E a sua foto sai ali, ó Beleza? Quer dirigir Rádio Patrona quer me dirigir E agora? Deixa ou não deixa lá? Olha lá Ó, tô vendo a soja ali, ó Soja do Paraná Olha lá Passamos Lusiania Campo Morão, Lusiania E chegamos aqui numa serra No pé de uma serra aqui, ó Tem uma obra Logo na frente aí Tem uma placa ali atrás Ó, é Obras da ponte Então deve ter uma ponte aí Na frente Com certeza Tô olhando o mapa aqui Tem Alguma coisa ali E aí tem aquelas paradas Aí se aproveita Toma água Toma suco Bolsa térmica importante Beleza? Olha lá Liberou Andou vocês viram ali a terceira faixa em ação será que ele vai ter um chatonildo que vai falar que não se passa pela faixa contínua quando tenta ir na faixa olha aqui esse lado aqui vocês viram ali agora o caminhão abrindo para a terceira faixa eu passei pela direito só que na minha fala na minha mão aqui estamos descendo para a terceira faixa do lado de lá tá subindo aquelas duas mãos é do pessoal que vem de lá para cá aqui na nossa só tem uma e como o caminhoneiro ali de maneira prudente que a gente tá descendo com o freio o motor o caminhão também desce devagar ele sobe e desce devagar a lá e se ele soltar o caminhão ali ninguém para mais que meu depois tem freio para esse caminhão e você tá descendo devagar então algum chatonildo vai falar ainda eu não tô com medo vai gente passou pela faixa contínua porque eu sou chatonildo você vai coçar as costas com serrote chatonildo aqui ó onde já se viu costas costas com lixadeira rapaz agora a galera ele tá fazendo alabança eu vou ficar por aqui ó vamos aqui ó faixa contínua aí você não ultrapassa beleza se a faixa contínua for branca do meio continua não se a sua faixa for branca que nem quero ali ó aí tranquilo aí você pode as duas vias lá de quem vem tá para cá quase que eu fui ultrapassando aqui porque você vai vendo o pessoal o índice falando vou também ó bem ali começa acho que eu vi ele está liberado ultrapassar por aqui a beleza isso aí E 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 aí Amém. Amém. E aí é muito bem senhores e senhores parada para o café né um cafezinho para aquela despertada olha quem tá ali ó e tomando água todo mundo engarrado na orelha lanchonete restaurante betega quem conhece aí fala aí é sensacional senhores e olha nota 10 em eu não queria nem mostrar para os mitos bicheiros né que o radiador é sempre do meio para trás não vou mostrar isso não porque né deixa lá lá e eu tô vendo aquele inscrito ligado na urina aí logo ali ó mano caga então mais um inscrito aqui falando com nós aqui a cidade que é nome dela é turvo aqui 40 km a gente chega em Guarapuava é a próxima grande cidade onde assim a próxima grande cidade da estrada e aí e aí e vamos vamos agarrar na urina senhores e aqui já tá uma hora mais é quatro e meia da tarde aqui e bora lá né a nota 10 se eu fechar aqui esse vidro barulho de vida atrapalha o áudio acredito que estamos na última estrada do dia de hoje é p p r p p de pato r três meia quatro e pensa numa estradinha sensacional senhores e hoje eu não sei o que aconteceu a viagem não tá rendendo já é quatro e meia da tarde horário do Mato Grosso cinco e trinta e sete horário local e ainda falta 150 quilômetros para chegar no hotel 10 de União da Vitória brincadeira hein se bem que tá legal pra caramba a estrada muito top tô pensando levar umas muda de Ararauguaia aqui ó Aralcária essa árvore aí tá vendo Ará Aráucária é você tá achando que ele pegar né então vocês fala aí original nunca se desogilinaliza desogilinaliza fala aí não entendeu então vejam aí ó estrada é legal demais as estradas montanhosas aqui senhoras e senhores muito bom eu gosto problema que ela demora mais do que o chapadão lá no Mato Grosso essa que é a verdade então eu tava fazendo essa perícia aqui agora tentando descobrir por que que a gente ainda não chegou no mesmo horário né por causa disso ó a média de velocidade aqui bem mais baixo é lindo olha 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 esse aí esse monte de de Ararauguaia aqui ó olha isso e eu tenho certeza que os Paranaenses passa porque todo dia nem liga mais né a gente tá tão tá hoje eu tô ligado agora o cara aqui que ele é uma muda e a estrada é toda assim montanhosa eu queria saber onde estão tirando essas madeira aqui que eu queria filmar lá viu ali o caminhão de madeira sumindo ali é eucalipto né qual é a hora o cara cara o cara é essa árvore que dá o peão né meu bem essa que dá o peão e olha aí linda estrada linda se vira lá o os clipes da idade a gente fez da serra lá também sensacional e olha isso é muito bom e vamos lá que são os seus tempos chegar hoje tranquilamente e aí é e mais ou menos mais ou menos mais ou menos vamos chegar olha aí ó rapaz que cenário o cara o cara faz toda a diferença no cenário né e você tá vendo aí alguém fez fatiguesa dentro da caminhonete estão estudando a risada de fatiguesa né é isso aí que eu vou pegar o cara que eu vou pegar aqui ó e aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí. E aí. aqui, rapaz, aquele de fumaça, ó, saímos de volta na mesma estradinha lá, ó, o Gogur tem cada ideia, aquela estradinha, saímos aqui, ó, só três quilômetros, boa tarde, o senhor tá bom? O asfalto tá perto aí, é o que uns, eu tô indo pra União da Vitória, obrigado, aí, senhoras e senhores, estamos aqui, eu esqueci de ver o nome da comunidade ali pro tiozão ali, que comunidade que é essa aqui, mas tamo aí, ó, vambora. É, senhoras e senhores, chegamos no asfalto aqui, mas é uma estrada vicinal, eu diria, não é isso? Olha só, é uma estrada praticamente uma mão só, um asfaltinho aqui, eu esqueci de perguntar pro Colono, que comunidade que é essa aqui, quem sabe que comunidade é essa, hein? A gente saiu ali de Inácio Martins, andou mais uns, alguns quilômetros e viramos com a curva de 90 graus pra trás, pra esquerda, pra direita, e chegamos aqui nessa, são pra essa comunidade aqui agora, aí acostamos no asfalto pra chegar lá na 163 novamente, que eu tô vendo o mapa ali, ó, mantendo a nossa direitinha aqui, ó, devagarzinho, rapaz, hoje foi o dia da aventura, hein? Olha aí. Senhoras e senhores, saímos aqui na cidade de Rio Azul, de frente com ela, na BR 153, eu falei o 63 durante o vídeo, né? Não, é 153. Rapaz, que coisa! Onde que a gente veio parar, senhoras e senhores? Nós tamo aqui agarrado na orelha, ainda falta 80 quilômetros. Caramba! Quem for da... O inscrito nosso, que eu comecei aqui, o Júlio, hoje de manhã, o Júlio, não é isso? Que eu falei com ele hoje de manhã, lá no Hotel 10, Hotel H+, agora virou H+. Ele conhece bem a região aqui. Ô, Júlio, por onde eu andei, cara? Como é que é o nome que você viu? Rio Azul, Pinhalzinho, é que é a comunidade de São Paulino e o que mais? Sei lá, São Paulino. Ah. E um vinagre, parece, vai lá no Rio Azul. Rio Azul aqui, ó. Essa comunidade aqui, ó. Saí de frente aqui e peguei para a direita, para a União da Vitória. Rapaz! É isso aí, senhoras e senhores. Expedição Trovão Cinzento. Está naquele nível lá no alto, hein? Ufa! Senhoras e senhores, que aventura para chegar aqui no Hotel 10 hoje. Eu estava comentando que a caminhonete estava limpa. Quando a gente parou lá, não é que foi aquela tomada ali no tempo. Eu falei para o pessoal, olha só, está limpinha. Para que que eu desci, está olhando? Olha como é que ficou. Chegamos no Hotel 10, União da Vitória. Olha só. Espetacular, né, senhoras e senhores? Olha essa sábado de Natal aqui. É muito 10. Olha isso. É muito 10, senhoras e senhores. É muito 10. Santa Catarina é top demais. Olha o Gabriel aí. Vai lá, vai lá, soldado. Olha aí. Chegou, amigo? Chegou? Olha ele aqui. Olha só. Eu falei. Está limpa a caminhonete para três dias de viagem. Olha isso, senhoras e senhores. Aquele trecho lá. Jesus Cristo. Mas chegamos. Chegamos. Tenso. Que horas são? Oito horas e dezenove minutos. Oito horas e dezenove minutos. Vamos chegar aqui. Rapaz. Aí, olha. A Rádio Patroa está lá já fazendo a ficha. Quando termina lá, dá aquela funcionada para desligar, senhoras e senhores. E aí, gostaram? De aventura. Hoje foi aventura, hein? Rapaz. O negócio foi ficando, foi apertando. A trilha foi diminuindo. Foi diminuindo. Falei, cara, vou sair daqui logo antes que escureça, hein? Sensacional, senhoras e senhores. Eu, ó. Nota 10. Nota 10. Hotel 10 é nota 10. E essa medição do Tromão Cinzento está nota 10, hein? Olha lá. Hotel 10. Ó. Então, se hospeda e recomenda o Hotel 10 para mim. Esse aqui é mais um que eu vou carimbar no meu passaporte de Hotéis 10. Esse aqui é mais um que eu vou carimbar agora. Já Blumenau, Dourados, Itajaí, Joinville. E qual mais? Ponta Grossa. E a amiga. O Hotel 10 é bom, amiga? É. E aí, ó. Então vai lá. Pode ir lá. Vai lá. Aí, senhoras e senhores. Show de bola? Cansei. Cansei. Vamos tomar um banho agora, descansar. Amanhã a gente vê aqui. Olha aqui, tem um cara fazendo trilha aqui. Esse aqui já é... Aqui, ó. Off-road Lifestyle. Favane Adventure. Desde 2003. Nota 10, meu amigo. 20 anos, engarrado na orelha, hein? Show de bola. Essa aqui já é mais brutal, né? Essa trilha que nós fizemos agora, isso é moleza para essa 250 aí. Olha aí, o mig aí. Sensacional. Eu não gosto de rodar à noite. Eu não gosto de rodar à noite. Falei, pessoal, eu não gosto, certo? Mas eu falei, vamos ver tudo pelo lado bom? Olha ali, ó. As luzes de Natal. Deixa eu ver se com o seu flash, como é que fica. Não, é melhor com o flash mesmo. Então, se por acaso é ruim viajar à noite, mas por outro, nós temos uma... Essa é a época do ano, a iluminação de Natal do ano. Certo, mig? Certo, sim. Muito show de bola. Então, senhoras e senhores, com o Hotel 10 ao fundo aqui, eu estive viajando com a família. Dá uma olhada onde tem o Hotel 10. Nem que desvie um pouco da rota, mas vai lá. Eu fui desviar para vir aqui, onde o Kogun me mandou passar. Bom, né? Vou para vocês, né? Águia Automecânica 4x4. Respeito por vocês. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo dia de Expedição Tropão 500, se Deus quiser. E aqui e abraço!